e é isso aí galera vamos ver aí quem vai vencer essa grande final aí de um lado do outro lado o mal em forma de Mr. D a joga do bracinho vamos ver aí é o bem contra o mal é isso aí galera o pau tá cantando essa uma virada em Samurai querendo dizer que o bem sempre vem e o mal pega em bom e é isso que acontece aí eu vou ter prejuízo no mesmo equipamento se cair assim aí eu vou ter prejuízo que tá com uma ganhou de novo com a Jeva Negra é isso aí galera Mr. D de Negra até agora nada vamos embora Calisto do Chile na grande final aí do torneio do meu amigo Jan e Jeva Negra também na final aí vamos ver o que é que vai acontecer é isso aí galera é isso aí galera a grande final está rolando aqui o bem Calixto 400 e 15 de estilo vamos tentar com uma e o mal em forma de Jeva Negra Big e Mr. D vamos ver o que vai acontecer é isso aí não matou meu velho aí tá com uma muito machucado é cega o cara o mister Jeva Negra Big ainda não mostrou para que venha enquanto isso Calixto do Chile vai detonando Raul subúdia desgrama é a galera Mr. D em casa aí no meio da máfia tá com uma aí ó sem camisa tirando a maior onda aí dentro da cara do cara, sem camisa, biscaço, e Takuma abertona mais uma vez amaldado de Mr. Big e Geva Negra, olha o Sonic, até agora, Mr. Big de novo aí, não sei escapando a segurança ali, tudo olhando a luta, e ele não quer fazer feio, aí deu na cara do Takuma, arrancou um bem, tá vendo, está fazendo nada aí, Mr. Big um mafioso, meu, Takuma aí, lutando pela justiça, mas só que Mr. Big, essa vez aí, está tentando aí não fazer vergonha na frente de seres empregados ali, né? Ela fica ligando ali, passando zapos, dizendo ali, narrando a luta ali, olha, um round ele dizendo ali, o Galinho, o negócio está muito lado dele, é tapando aí do cara, sem camisa isso aí, é isso aí, galera, o Galinho está pegando aqui, meu, Mr. Big aí, não querendo fazer feio aí, na frente de seus empregados aí, está no estádio dele, né? vamos lá, é isso aí, galera, que agarrada, dessa vez o Mal agarrou o Bane, que o Bane nem viu, é isso aí, galera, é isso aí, galera, é isso aí, galera, é isso aí, é isso aí, falou o diretor do, diretor do, o organizador, né? Vem, viram aí, ele falando, né? Vixe, que mal, velho, temos que narrar essa grana final aí, eita, Mr. Big foi na casa, ali, tacando, na frente de seus alunos, que envergonha aí, vai pra ir. Olha aquele negão ali, lá, o negão da terra, o que perdi de ver, ele põe na casa, é minha, meu, velho, a cara não pode, não pode passar por aí, não é como dos alunos, O que perdi de ver, ele está querendo saber disso não, meu, velho, ainda pulou em cima, ainda para humilhar para a capeta, é isso aí, galera, é isso aí, galera, é isso aí, ... É a vida do mal ta abracado. Um minuto Lamba lá, cara, viu... É isso aí, mano. É isso aí, mano. eu não sei o campeonato tá logo posto tá morando em 4 é comigo e chamaram chamaram vamos ver se ele vai permitir que a maldade é eu quero ver se tem um dedo de colocar sua dinastia e vai nesse vilarejo mas ele manda ele pra casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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